DJ Componês, é o bravo da putares Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putianes, eu vou comer também Suas amigas putianes, eu vou comer também Suas amigas putianes, eu vou comer também Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos, suspecate Meu nome é Tairone 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 Vai, vai, vai Vai mexer na pôr da noite Se mudou papoá Papoá, 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 papoá Papoá, papoá, papoá Papoá, papoá, papoá Papoá, papoá Se tu quer prazer Se quer prazer pode chamar o tubarão Quem te pega, te desconcerta, te deixando com tesão Todas as meninas na concentração Ela joga, ponta, joga pro potão Então vai no chão Vai no chão, senta aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração Ela joga, ponta, joga pro potão Então vai no chão Vai no chão, senta aqui pro tubarão DJ LK que tá tudo LK Ela não tem, me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai, toma, toma Toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Só toma, toma, toma Pro LK que ela senta com a checa Ela não vai me deixar T vals, t vals, vals, vals اب T vals e vals Ela tomba, ela tomba, ela vai pra frente Ela tomba, ela tomba, ela vai pra trás Ela tomba, ela tomba, ela vai pra frente Ela tomba, ela tomba, ela tomba Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Depois senta aí DJ, DJ, componês É o brabo da putaria Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que ele te paga um tiro na testa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que ele te paga um tiro na testa Muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que significa ser grossa Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua sentado Sentado, sentado Tu continua sentado Eu pego de nada ainda Gosto, quando cê me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer, de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Foge de mim, baby Tu foge de mim O que é que tu fez? O que é que tu fez? O bandido tem mel na xereca Tô de uma sentada Agora virou contato Sentido O prazo, a dona Tu sabe que faz Pede só Se calvão de brisbura Na cama Te ama, caralho Ela pede, me foge Pra lançar Pezinho, vai só Que vai só E ele é sem sentimento Por ninguém Toma, toma, toma Toma, toma Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Toma, que a tropa É sem sentimento Os que já te botam lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Fala Tem que te machucar No sofá da sala Te deixa mal louca Te deixa o seu lado Te deixa o seu fala Eu tenho certeza Que você não fica sem loça Eu quero que... Ai, que delícia o garão A gente mostra o rumbi A gente brinca no chão Arramar Ai, que delícia o garão A gente mostra o rumbi A gente brinca no chão Arramar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Aventura A clock tá camuflada Um pouco perto da virilha E abaixo da cintura Porra Cara de bandido safado E godinho de canalha Tatuagem no pescoço Do vermal metralha É desse jeito que ela gosta Putarinha e aventura Sobe na minha garupa Sabe que é só loucura Vida na viatura De clock na cintura O bote não tem placa Se não vê melhor nós cura Vida na viatura De clock na cintura Fala fodendo O modo rádio Tá tudo Tá tudo Vou tá com vontade Fode Fates E massagens Pra que eles gostarem